Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um passo a passo onde vamos fazer um cogumelo para decorar a parede de nossos jardins ou seja, mais um adereço para pendurar então eu procurei esse desenho aqui, cortei da forma que eu queria e vocês procurem o cogumelo que vocês acharem necessário certo? Mas quem preferir, essa foto vai estar lá também no Facebook New Arts com Amor, aí vocês vão lá e conferem certo? Então eu vou trabalhar em cima desse molde aqui e os materiais são eu vou pegar da faquinha que é minha nata surrada pincel, grande, pincel fino esteca arame galvanizado, vamos precisar um vasinho desse que vamos partir e ficar assim já já se vamos ver porquê areia umedecida então vamos começar com a massa a massa eu botei é um pote de 500 de cimento né? para duas de areia aí vamos acrescentar o detergente a cola então depois de bem sovado, olha só como a massa fica boa então é essa massa aqui que eu vou usar para modelar o nosso trabalho certo? aí o que é que eu vou fazer agora? depois de bem sovado, tem que sovar bem gente rachar, racha, sempre tem que estar passando um pincel úmido em cima, não encharcado certo? então eu vou reservar aqui a massa e vou pegar aqui o molde para a gente começar a trabalhar aqui o molde e vamos fazer aquele velho morrinho de areia que esse morrinho aqui de areia, que não deixa de ser uma forma, eu aprendi com minha amiga Sandrinha do canal Tudo Pronta para Amigos, quem quiser ir lá pessoal, fazer uma visita, vai lá, aproveita, se inscreve ela faz cada trabalho lindo e maravilhoso, viu? então vamos começar por aqui nem deixe muito fino nem muito grosso para evitar que quebre a peça e aí e aí a gente reprega isso aqui ó, o vasinho aqui, que vai servir para trontar, aí desse mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou só fazer assim, tá só, olha só, eu vou encher todo o cogumelo, então vamos encher isso aqui de arame, já coloquei, aí deixei esse aqui para fazer com vocês, mas aqui já está cheio de arame, certo? Agora vamos desenhar aqui as portinhas, as portinhas vocês podem fazer do modelo que vocês quiserem que vai ser uma escadinha Aí fiz essa rosinha aqui ó, uma simples rosinha né, só com três pétalas, sim, vamos fazer a marcação aqui da porta Janela Na janela vocês podem usar o desenho que vocês quiserem, coração, rosinha, certo? E aqui vai ser uma escadinha que a gente vai fazer E agora vamos fazer essa rosinha aqui Com a mesma massa gente Com essa mesma massa que eu acabei de fazer com vocês E agora vamos fazer o desenho que eu acabei de fazer com vocês Com essa rosinha E coloco aqui E coloca aqui E coloca aqui Dá um bistãozinho assim ó, nelas E molhar aqui Fazer essas cavidades aqui, essas marcarinhas da Icona Fazer essas cavidades aqui, essas marcarinhas da Icona Aqui é o seguinte, vamos fazer como fosse uns tijolinhos. Então eu fiz aqui uma carreira de tijolinhos, agora vamos fazer mais outras. Aqui eu vou só enchendo. Aí vamos esperar para o vento 4 horas, sempre para a secagem das peças. Aqui eu vou colocar essa folha. E aí? E aí? Então pessoal, é isso aqui. Agora vamos esperar secar a peça por 24 horas para fazer os acabamentos e a pintura. Olha pessoal, já seco. Agora vamos só desenformar para tirar areia de dentro da nossa peça. E aí? 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 tem que fazer, sempre está umedecendo ela, não encharcando, como eu disse, é só umedecer e dá certo. Se caso rachar aqui em cima, é só fazer uma natinha de cimento e passar na peça que está tudo resolvido novamente. Vou pegar esse pincel aqui e fazer uns furinhos aqui para drenar a água, caso vocês queiram plantar. Se não fizer plantar, não tem problema. Agora vamos esperar por 24 horas para lixar e eu volto para pintar com vocês e fazer a escadinha daqui. Ó pessoal, já está pronta a nossa peça aqui ó, já pintaram os brancos, a farra do trás seca e agora vamos pintar e a tinta que eu uso é a seguinte, que é a xadrez, a xadrez comum. Aqui já temos a tinta branca, aí eu vou colocar uma colherzinha de tinta xadrez. Aí eu já melo tudo, sem querer, e cola. Aí eu vou colocar uns dois tinguinhos vermelhos aqui. Então essas são as duas cores que eu quero para pintar o cogumelo, essa parte é aqui ó. Reservar aqui e vamos precisar de pincel. E aí o Então, pessoal, uma vez só feito isso aqui, o resultado vai ser isso. Certo? Então, vamos fazer aqui uns arabescos, que eu acho que vai dar super certo. Olha só os arabescos. Olha só. 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 Dadá. Olha só. Olha só. olha só. Tenham gostado do resultado final Da casinha de cogumelo Certo? Beijo, beijo, beijo Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir Beijo